Tudo pronto aqui. Apaga a luz. O que eu não consegui filmar, se eu chorar, porque eu sei que ela vai chorar, ela filma. Ah, e se ela não chorar, gente, ignora o que eu falei aí. É lá, dá logo grita. Ou ela vai chorar agora, ou ela vai chorar agora na festa. Não, aqui não chora, porque eu falei assim, eu tô nervosa. E ela, sonho dela, ela quando eu vi esse tênis. Que eu mandei fazer um pra mim igual dela. Tudo que eu tô, ela vai ter também. Que eu tô, que eu tô, eu não sei se falar não, deixa eu buscar ela. Me buscar avessariante, pros meus presentes. Antes da gente ir pra festa. Bora? Por que agora, mulher? Por que não você? Tá nervosa? Ai, não, eu tô. Pessoal, fica aí dentro, quando for a hora eu lhe busco. Aí eu já entreguei a ela dois presentes, foi esse. E o biquíni. Agora eu vou entregar o restante, espero que você goste. É o quê? Vai a que hora? Agora, só vou entregar o presente da menina, já vou. Deixa eu levar ela aqui, eu chego num dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quero ver, fora, fora. Oi, tá bom. Não, amor, fica aí. Não, não, fica aí. Oi, tá bom. Só até lona, tá. Aí vai descer, fica lá embaixo. Oi, desça logo. Vai, passa. Ai, meu Deus. Sei não, viu o casal tronso da Amor Leste. Espero que você goste, hein? Foi tudo feito, com muita amor. Com muito carinho. Vamos entrar ali. Cassei, mulher. Cassei, tá aqui, não. Calma, calma. Ó as cores mais... Deus. Que cores mais fofas, meu Deus. Fecha o olhinho agora. Dá a mão. Calma. Vem, vem. Fecha o olho. Fecha o olho. Não abre, não, viu, Kev? Boa pra não tá com tudo, não. Fecha o olho. Fechei a porta. Calma, calma. Eu vou, eu não vou conseguir gravar. As meninas vão gravar ali. E aí, pera. Vem, vem. Pode abrir o olho. O que é isso? Todos os seus presentes estão aqui. Sua que ele ligou quando vem fora. Que legal. Pra não abrir a mala. Tenta aqui. Como é que? Primeiro que a mala já é justiça, né? Ela tá chegando a marcar nada. Vamos. Na minha sandália, eu coloquei sua letra. E na sua, eu coloquei a minha letra. Tá aqui. Comprei uma pílula pra você tomar banho hoje. Chore tanto. Ó. Tuaria pra você tomar banho já já. O shopping igual o meu. Vamos lá ficar. Vai, filha. Eu vou vestir agora. Tá bom. Basta aqui. Se quiser vestir também igual. Vamos lá ficar igual. Eu vou vestir também. Tem um cropped. Se não tiver afim. Tá com um cropped. Todos os Estados Unidos, viu? Meu Deus, é uma mulher. Que amizou a minha. Eu vou vestir. Vou vestir igual o meu. Vou vestir o cabelo. Isso aqui pra você usar mais tarde no cabelo. Se quiser também. Vou usar mais tarde. Eu vou beber cachaça. Mas eu comprei um copo pra você beber Red Bull. Eu vou me ver. Estou ficando bem assim.